Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje Clash Royale E como toda desgraça é pouca pra pobre É isso mesmo, pra pobre O negócio ficou louco, rapaziada Eu resolvi abrir um baú gigante Que eu tinha guardado aí pra vocês E eu falei, meu, vou abrir e vou gravar Vou gravar porque eu tô tendo uma sorte danada Tá vindo umas coisas bacanas nos baús grátis Então vou abrir um baú grátis Vou abrir um baú gigante e vou trazer pra vocês Comecei abrindo E eu comecei a ver as coisas que vêm Cabana Dos Goblins Aí veio o Gigante Real, deu uma ajuda e tal Beleza, Gigante Real Tá na moda, tá top, tá top Abri meu baú gigante Mil setecentos e dezenove de ouro Que beleza, hein, rapaziada Aí eu fui ver Exército de Esqueletos Já fiquei meio puto Já fiquei louco Vamos ver, vamos ver, né Pelo amor de Deus, vamos lá Tem mais duas cartas Não sei, pelo amor de Deus Vinte e três Mosqueteiras Aí eu curti Curti, moleque Falei, opa Dia de sorte, mano Dia de sorte Duzentos e oito Gigante Real Aí eu falei, opa Show de bola, moleque Consegui uma boa abertura de baús Vamos dizer assim Não consegui as lendárias Aí já também era querer demais, né A gente já nem espera por isso Já espera por, no mínimo Cartas que você utilize Então valeu a pena aí Pelo Gigante Real E a Mosqueteira As três Mosqueteiras É bacana Já vou evoluir ela Tentar de alguma forma Utilizar ela também, né, meu Porque ela é top Eu só não consegui encaixar ainda Um deck da hora com ela Mas vamos ver Eu vou trazer pra vocês Algumas novidades E aí Como eu disse pra você Nem tudo A gente tem uma boa sorte E aí eu fui fazer uma batalha O meu baú vai Vamos dizer, digamos assim Que dei, dei nota sete Seis pra ele Seis, sete Sete Hoje sete com as do Gigante Real Que ele tá ajudando bastante, né E aí eu fui fazer uma batalha Moleque O meu deck Aquele deck Que eu falei pra vocês Que é o deck pra você Não passar nervoso Pra você fazer o cara Ficar nervoso Mas Você já viu tudo, né Sorte em alguns Campos Azar em outros E aí, moleque Eu peguei uma guerra Uma Uma guerra Uma batalha Que eu fiquei Muito nervoso, mano Eu fui batalhar aqui, ó Com esse mano Aí, ó Esse Vai saber Esse japonês Vai saber Da onde veio isso aí, né, meu E aí eu fui batalhar com ele Com esse meu deck aí Pra poder É No contra-ataque Ganhar E aí eu fiquei Muito nervoso Rapaziada Como eu disse Passei uma raiva Desgraçada Porque eu não conseguia Derrubar a torre do Do animal Do animal Não conseguia derrubar Cheguei lá Falei, meu Pronto Cheguei com o meu gigantinho Tá bacana E agora Vou na Bomb Tower Ali pra segurar O contra-ataque Todo meu jeito Toda hora Todo aquele naipe Que eu gosto, né Da estratégia Que eu curto Que é meter ali Um gigante Com um bando Com um bomber Meter um corredor De repente Tirar bastante Da vida do cara Me defender um pouco E aí tentar Na hora da defesa Já contra-atacar E matar o jogo Mas Eu fiquei Muito puto O cara tinha A P.E.K.K.A A P.E.K.A É do mal Moleque A P.E.K.A É uma tropa Do mal Mano Você quer deixar Um maluco Nervoso É você utilizar A P.E.K.A Mano Na hora que o cara Coloca a P.E.K.A Na tela Mano Eu fico revoltado Moleque A P.E.K.A É muito chata Pra destruir Mano Ela dá Um Golpe Ela destrói Qualquer bárbaro Mano É sofrível Eu sei que o cara Conseguiu chegar Na minha torre Com facilidade Eu coloquei ali O service Pra tentar me segurar Não conseguiu O cara já levou Minha torre E aí agora Começa O desespero Do Bruno Clash Você já viu O Bruno Clash Nervoso Hoje você viu Você vai poder falar Que você viu Porque eu passei Uma raiva Nesse ataque Porque cara Eu não conseguia Chegar na torre Do cara E o cara Soltando P.E.K.K.A P.E.K.A Pra lá P.E.K.A Pra cá E eu tomando Um vareio Dessas P.E.K.K.A Não conseguia destruir Você vai vendo ali Que o meu gigante Foi bloqueado Por um Nada mais Nada menos Do que uma Coletor de Elixir E um mago De gelo Na sequência Ele já vem No contra-ataque Ainda o filho é da mãe Eu tô com a minha bomba Tauer ali Tentando me proteger Mas não tô conseguindo Coloquei uma segunda Tava desesperado Coloquei uma segunda Que eu falei Meu, não é possível Vai morrer essa daqui O cara vai vir com tudo E aí eu vou No contra-ataque Quando eu chego No meio do caminho O cara coloca P.E.K.A Então Deixe o seu like Porque eu fiquei Muito puto E eu mereço Não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Tchau Tchau Tchau